Oi gente, já estamos de volta pra falar de um caso terrível que aconteceu em Ilha Solteira. Um homem foi preso em flagrante, estuprando uma jovem de 22 anos. E detalhe, minutos antes, ele havia matado uma mulher com golpes de facas. A Renata Dias, ao vivo, tem os detalhes. Renata, boa noite. Que história absurda. Como que tudo isso aconteceu? Boa noite, Rodolfo. Realmente uma história chocante que aconteceu hoje de manhã lá na cidade de Ilha Solteira. E o mais absurdo de tudo, Rodolfo, é que um dos crimes que teria sido praticado por este homem aconteceu bem em frente a uma delegacia de polícia. Foi o crime de homicídio. A vítima era uma mulher de 46 anos, que era moradora de rua, e que teria um relacionamento amoroso com este homem, que também seria um morador de rua. De acordo com uma testemunha que estava por ali, tudo teria começado depois de uma discussão entre os dois, e a mulher acabou sendo esfaqueada. Essa testemunha também foi agredida, teve ferimentos pelo pescoço, foram ferimentos leves. Já a mulher esfaqueada, Rodolfo, ela foi levada para o hospital, mas infelizmente acabou morrendo por conta da gravidade dos ferimentos. O homem foi preso, foi preso pouco tempo depois, praticando um segundo crime. O crime de estupro contra uma jovem de 22 anos. Ele só foi encontrado pela polícia graças à ajuda de testemunhas, que acabaram descrevendo ali as suas características físicas, e contaram qual foi o rumo que ele teria fugido. O homem foi encontrado dentro de um prédio abandonado, com a sua segunda vítima praticando o crime de estupro. Ele foi preso em flagrante, e a vítima foi levada para o pronto-socorro da cidade, Rodolfo. Ela passou por todo o atendimento médico, a gente agora acompanha esse caso. Pelo menos esse cara foi preso, e que ele pague pelos crimes que ele cometeu. Que triste, que tragédia, né? Obrigado, Renata. Obrigado pelas suas informações. Uma excelente noite para você.